Olá, uma pesquisa do Data Folha realizada no final do ano passado mostrou que 4 milhões de alunos abandonaram os estudos durante a pandemia. Entre os que estavam matriculados no ensino médio, 11% haviam desistido dos estudos, entre um dos motivos citados para o abandono, questões financeiras. Um projeto de lei assinado pela deputada Tabata Amaral do PDT de São Paulo propõe incentivo aos estudantes do ensino médio em situação de pobreza ou extrema pobreza. Bem-vinda, deputada. Fala para a gente que essa proposta específica é voltada para as famílias do Bolsa Família. Por que focar nesse público? Cassiana, obrigada pela oportunidade. Um prazer estar conversando com você. Esse é um projeto que, na verdade, foca nos alunos que estão no Cade Único, que são os alunos em maior vulnerabilidade no nosso país. Como você bem notou, a gente tem uma evasão referente à pandemia de pelo menos 4 milhões de alunos. O mais provável é que esse dado seja ainda maior. E tem uma outra coisa que me preocupa, que me entristece, é que de cada quatro alunos que têm idade entre 15 e 18 anos, pelo menos um deles considera abandonar os estudos. Então, sabendo que a gente já patinava como um país para conter, para acabar com a evasão, com o abandono escolar, e sabendo que isso tem um custo enorme para a gente, para você ter uma ideia, o economista Paes de Barros começou a comparar a trajetória de alunos que terminavam o ensino médio versus aqueles que não terminavam o estudo. E ele encontrou que alunos que não terminam o ensino médio têm uma vida mais curta, têm maior chance de se envolver com a criminalidade, de adquirir doenças graves, têm salários menores, são menos produtivos, tudo isso para dizer que esse custo da gente negar o direito à educação básica, ele é gigantesco, não só para o aluno, que perde uma série de oportunidades, mas para toda a sociedade. E ele foi calculando e mostrou que o custo, o prejuízo que a gente tem por cada aluno que abandona o ensino médio, chega a ser quatro vezes maior tudo aquilo que a gente investiu para formar aquele aluno na educação básica. Ou seja, a gente tem um custo de mais de 200 bilhões de reais por ano por não conseguir combater a evasão e o abandono, e tudo indica que esse custo vai ser ainda maior no pós-pandemia. Então, estou contando isso para vocês porque esse projeto que a gente apresentou, junto com outros parlamentares da bancada da educação, como o deputado Edilson Alencar, é um projeto que visa justamente combater o abandono, combater a evasão, com incentivos financeiros. E o mais legal é que essa política pública, ela já foi testada em outros países, mas também no Rio e em Niterói. E estudos muito bem feitos, por exemplo, pelo economista Vitor Azevedo, do Rio de Janeiro, mostrou que não só o custo dessa política de você incentivar financeiramente alunos de baixa renda a terminar o ensino médio, ela é menos do que 1% do que a gente perde todos os anos com a evasão, mas também tem o efeito de reduzir a evasão em pelo menos um terço, em alguns casos, aumentar a aprendizagem, aumentar o resultado. Ou seja, é uma política pública com um custo-benefício muito bom, que de fato nos ajuda a combater a evasão e nos leva em direção a um país mais justo e desenvolvido. E aí, só para finalizar essa primeira parte, para quem está nos acompanhando, o que o projeto propõe é que no final do primeiro ano do ensino médio, o aluno receba uma poupança de 500 reais. Ele pode sacar até 40% daquele valor, o restante tem que ficar acumulando. Quando ele termina o segundo, mais 600 reais. Quando termina o terceiro, mais 700. E é um bônus para quem participa do Enem e tem um bom rendimento de 300 reais. Então, é realmente para que a gente diga ao aluno, estamos tão convencidos que é importante que você termine o ensino médio, que a gente quer incentivar. A gente já aprovou o requerimento de urgência desse projeto na Câmara e o relatório deve ser apresentado pelo deputado Felipe Rigoni já nas próximas semanas. Deputada, a senhora comentou que foi aprovada a urgência e isso já é uma sinalização boa para a votação. Qual é a sua expectativa de aprovação? Até porque, lendo na justificativa do projeto, a senhora até já estimou os valores para esse ano também para serem investidos. A senhora pretende que essa medida seja implementada logo. Fala para a gente dar as conversas dentro da Câmara para a votação. Exatamente. E, Cassiana, para lhe responder, é importante contar para as pessoas que os parlamentares que compõem a bancada da educação, que estão na Comissão da Educação, na Comissão Externa que acompanha o MEC, na Frente da Educação, entre vários outros movimentos, eles estão se articulando. A gente fez uma conversa com o presidente Arthur Lira e combinamos a aprovação inicial de seis projetos da área da educação, que foram apresentados por diferentes parlamentares. Esse projeto da Poupança Ensino Médio está nesse pacote de seis projetos, a sua urgência já foi aprovada e é justamente porque esse é um projeto que dialoga diretamente com a nossa educação, diretamente com a crise gerada pela pandemia. Como você começou, é dizendo tão bem. A gente sabe que a evasão, que o abandono escolar, tendem a aumentar e muito. Esse problema já tão antigo, tão custoso para o nosso país, deve ficar ainda pior, mais grave depois da pandemia. Então, se a gente não aprova esse projeto agora e o alia a uma política efetiva de busca ativa por estados e municípios, de todos aqueles alunos que, por diferentes razões, deixaram a escola, estão desistindo do seu futuro, a gente tem um custo gigantesco que o nosso país vai ter que arcar. E o que a gente está dizendo aqui é que esse custo, que é imensurável do ponto de vista de cada aluno desses, ele consegue ser mensurado, que são os dados que eu trouxe, no quanto que isso vai interferir no nosso PIB. Esse cálculo do economista Paz de Barros, feito antes da pandemia, mostra que o Brasil perde o equivalente a 3% do PIB, por não conseguir que seus alunos terminem em ensino médio. Então, de fato, é uma questão urgente, do ponto de vista social, humano, econômico, de saúde, só para dar alguns exemplos. Só para a gente encerrar, deputada, quantos alunos a senhora espera contemplar com essas regras que foram criadas e, dentro dessa previsão, contemplando os que fazem parte do cadastro URI? Perfeito. A gente está falando de todos os alunos que estão hoje no Cade Único, que estão no ensino médio. É importante mencionar que o relator, o deputado Felipe Rigoni, ele vem conversando com diversos economistas, então ele considera, inclusive, trazer os alunos do nono ano, porque a gente sabe que a evasão também acontece, em grande parte, na transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, e o custo estimado que a gente tem nesse primeiro ano é de 1,7 bilhões de reais, o que pode parecer muito para quem nos acompanha, mas, de novo, quando a gente sabe que o custo é de 214 bilhões de reais, antes da pandemia, como prejuízo resultante da evasão do abandono escolar, a gente vê que o custo desse projeto, na verdade, é um investimento. É um investimento que tem o potencial de nos dar um retorno como sociedade em até 100 vezes mais do que o valor que a gente está investindo para reter esses alunos. Então, de fato, eu agradeço o espaço que vocês me deram para poder falar sobre o projeto, eu peço que a população acompanhe e pressione para que a gente possa aprová-lo o quanto antes, e que cada vez mais a gente tenha políticas públicas que são escritas e que são propostas e votadas com base em evidências. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação. Boa sorte aí na tramitação desse projeto. Eu conversei com a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, sobre a evasão escolar dos estudantes de baixa renda do ensino médio. Até a próxima oportunidade.